Benjamin Jacobson, pivô dinamarquês de 31 anos de idade, 1,91m de altura, 115kg de peso, irá ser reforço da equipa do Sporting Club Portugal para a próxima temporada. No vídeo de hoje vamos então analisar este reforço que chega proveniente da equipa dinamarquesa do Alborg, um reforço que chega para ocupar a vaga deixada por Jonas Tiedemann, ele que regressou à Dinamarca, no caso, para representar a equipa do Colding. Mas antes de avançar, dizer-te que se és novo no canal, inscreve-te, ativa o sininho para as notificações de todos os vídeos postados aqui no canal, deixa o like, comenta o que achas que deves comentar e guys, bora lá então arrancar com esta análise Benjamin Jacobson. Benjamin Jacobson, apesar de ter dupla nacionalidade, dinamarquesa e alemã, fez toda a sua formação e carreira profissional como jogador de handball na Dinamarca. Na temporada 2010-2011 e com apenas 18 anos de idade, deu início ao seu percurso no mais alto patamar do handball dinamarquês e durante 5 temporadas representou a equipa do Biarrimbrou-Silkborg. Chegada a temporada 2018-2019, abraçou o novo desafio e decidiu remar à equipa do Sequier no clube que representou por uma única temporada. Uma temporada que foi suficiente para captar a atenção dos dirigentes do Alborg, clube para onde se transferiu na época 2019-2020 e que representou pelas 4 temporadas seguintes. Após uma vida inteira ligada ao handball dinamarquês, somando as conquistas de 2 campeonatos dinamarqueses, uma taça da Dinamarca, 4 supertaças dinamarquesas e ainda um campeonato de Europa de sub-20 ao serviço da seleção dinamarquesa, Benjamin Jacobson decide que aos 31 anos de idade está na hora de embarcar em novas aventuras e pela primeira vez na sua carreira decide deixar o seu país natal para arrumar a Portugal à equipa do Sporting Clube Portugal. Já relativamente a números nesta última temporada, a equipa do Alborg terminou a fase de rolar do campeonato dinamarquês na primeira posição com os mesmos 45 pontos que o 2º classificado Gog ou Gudme, como preferires. No entanto, na final da fase de playoffs para apuramento de campeão, o Gog levou a melhor sobre o Alborg, tornando-se então bicampeão dinamarquês. Já no que diz respeito a Benjamin Jacobson, nesta última temporada apontou 77 golos em 54 jogos disputados, fazendo então uma média de 1.43 golos por jogo. Visto este lado mais teórico, vamos então agora olhar para aquilo que realmente te interessa que é como é que é Benjamin Jacobson dentro de campo. E começando pela questão defensiva, ainda que na equipa do Alborg não fosse muitas vezes chamada a participar no processo defensivo, Benjamin Jacobson defensivamente ocupa a posição de 2º defensor, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, tanto no sistema defensivo 6-0 como 5-1. Um 2º defensor que fazendo-se valer do seu 1,91m de altura e dos seus 115kg de peso, dá uma forte presença, força, volume e robustez física à linha defensiva de qualquer equipa. Agora, se por um lado esta altura e peso oferecem esta imponência física à linha defensiva, por outro, limitam-no num aspecto que eu pessoalmente valorizo e muito em qualquer defensor, que é o jogo de pernas. E nesse sentido, devido ao facto de Benjamin Jacobson ser um jogador visivelmente mais pesado, faz com que em termos defensivos o seu jogo de pernas não seja o melhor, mesmo tendo em consideração aquele que é o padrão normal do jogo de pernas de um pivô, que por norma é sempre mais lento que o dos restantes defensores. Um fraco jogo de pernas, que a meu ver acaba por ser o principal ou um dos principais motivos para que ele não tenha mais minutos quando em campo, no momento defensivo. E devido ao facto de ter um jogo de pernas mais fraco, mais limitado, onde mais se irão fazer notar as suas dificuldades, será quando é exposto ao jogo de 1 para 1 por parte da equipa adversária. E aí, quando perante jogadores com um bom jogo de 1 para 1, Benjamin Jacobson torna-se um defensor facilmente ultrapassável. Ainda assim, há aspectos a valorizar e um deles é a sua proatividade defensiva, um jogador que sim, é visivelmente mais pesado, mais lento, mas a sua entrega ao momento defensivo é simplesmente fantástica. Um defensor bastante ativo e que dessa forma, por vezes, quase que consegue disfarçar as suas limitações no qual o jogo de pernas diz respeito. Já em relação ao controle do pivô, sendo ele um jogador bastante forte fisicamente, dificilmente irá perder nos duelos mais corpo a corpo que os pivôs adversários. No entanto, o facto de não ter uma grande capacidade de antecipação, lá está, preso ao facto do seu jogo de pernas não ser o melhor, faz com que não se consiga antecipar os bloqueios dos pivôs adversários e muito menos contorná-los. Por fim, falar da sua recuperação defensiva, no caso dos pivôs, o importante de avaliar em termos de recuperação defensiva não é se ele consegue travar os contra-ataques da equipa adversária ou então se é dos primeiros a chegar à defesa. Não. Aqui o importante é perceber se a recuperação defensiva é boa o suficiente ao ponto de evitar que a equipa fique, por um largo período de tempo, em inferioridade numérica. E nesse sentido, Benjamin Jacobson, atendendo àquilo que é exigido a um pivô, posso dizer que tem uma boa recuperação defensiva. Portanto, vista a questão defensiva, quais são os pontos fortes e fracos de Benjamin Jacobson? Com pontos fortes destacar a sua proatividade e presença física, já com pontos fracos destacar o seu jogo de pernas. Avançando, temos o processo ofensivo e relativamente ao ataque, Benjamin Jacobson é um pivô que vai ao encontro daquele estilo de pivô mais tradicional, mais clássico. Um pivô mais fixo, para fazer um trabalho mais posicional, aparecer na disputa física aos 6 metros e, a partir daí, trabalhar nos bloqueios. Os bloqueios que são, talvez, o seu maior destaque em termos ofensivos. Um pivô que se faz valer e muito do seu volume e robustez física, o que lhe permite criar espaço aos 6 metros para que a primeira linha possa ou explorar o jogo em troco pivô ou, então, penetrar e finalizar. Nas situações em que é explorado o jogo em troco pivô, a partir do momento em que ele recebe a bola e sente que tem espaço para rodar, meus amigos, é um daqueles casos para dizer que ele leva tudo à frente. Um pivô rápido e explosivo na rotação, que procura baixar o seu centro de gravidade, tornando-se, assim, um jogador ainda mais pesado e, dessa forma, criar muitas dificuldades aos defensores adversários, principalmente para segurarem-no. Dizer também que, para além da excelente rotação, é ainda um jogador com uma recepção muito boa, quer a uma mão, quer a duas. Já no que diz respeito ao remate, a sua técnica de remate é, também ela, muito boa, um pivô eficaz no momento de finalização e que vai variando a zona da baliza para onde atira, fazendo, em tom dele, um pivô bastante imprevisível e letal aos 6 metros. Por fim, dizer que Benjamini Jacobson é um jogador com rotinas de 7 para 6 com duplo pivô, se calhar não é algo que interessa-se muito à equipa do Sporting, isto porque Ricardo Costa não é um treinador que aposta muitas vezes no 7 para 6, mas ainda assim, para os momentos em que apostar, já sabe que poderá contar com Benjamini Jacobson. Posto isto, pontos fortes e fracos de Benjamini Jacobson no ataque. Como pontos fortes destacar a disputa física, a sua técnica de remate e ainda o seu trabalho nos bloqueios, já com pontos fracos temos a pouca dinâmica que ele dá aos 6 metros, lá está, isto atendendo ao facto de ele ser um pivô mais fixo, mais posicional, e por isso não aparecer tanto, por exemplo, naquele trabalho de ocupação das costas dos defensores adversários. Portanto, pensamentos finais relativamente a Benjamini Jacobson. Era imperativo o Sporting contratar um pivô, se calhar a par da lateral direita, a posição de pivô era a que se calhar mais pedia por um reforço, e no caso tivemos a contratação de Benjamini Jacobson. No caso deste pivô, estamos a falar de um pivô que na equipa do Alborg era a terceira opção para o processo defensivo e a segunda para o processo ofensivo. Isto na tua cabeça pode gerar algumas dúvidas do tipo, ok, ele era a terceira opção para a defesa, a segunda para o ataque, mas calma, estamos a falar do Alborg, não é uma equipa qualquer. Ainda assim, não deixa de ser curioso o Sporting apostar na contratação de um pivô que não era de todo a principal referência da sua equipa e isso pode ser algo negativo, mas por outro lado tem a questão de vir de uma equipa de topo mundial. Então a leitura que eu faço desta contratação é que para além de ser um pivô que certamente vai ao encontro daquilo que Ricardo Costa quer para a sua equipa, é um pivô que traz consigo uma grande bagagem em termos de experiência daquilo que são os grandes palcos e isso em jogos mais importantes, em jogos decisivos, pode fazer toda a diferença. Agora e olhando para aquilo que ele poderá trazer à equipa do Sporting quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos, estando nós a falar de um pivô sem grandes rotinas defensivas, pelo menos isto, atenção, na equipa do Alborg e dos jogos que eu analisei, estando nós a falar de um jogador que não tem grandes rotinas defensivas, defensivamente não sei muito bem o que esperar dele, acredito que sim, seja uma excelente opção para segundo defensor porque na equipa do Alborg sempre que era chamada a defender, ocupava a posição de segundo defensor, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, tanto no sistema ofensivo 6-0 como 5-1, mas na equipa do Sporting, olhando para aquele estereótipo de pivô, que normalmente quando falas em pivô pensas sempre, ok, um pivô é para defender ao meio, é para ocupar a posição de terceiro defensor, ponto final. E no caso de Benyamin e a Copse na equipa do Sporting Clube Portugal, não sei se será visto como uma opção para terceiro defensor ou seja a parte do princípio que será um segundo defensor e que terá certamente mais minutos no processo defensivo na equipa do Sporting Clube Portugal do que os que teve na equipa do Alborg. Agora, em termos ofensivos, acho que aqui sim será muito mais fácil de encontrar o maior destaque para Benyamin e a Copse, não é um pivô que contrasta totalmente com o Edi Silva, portanto, enquanto que o Edi Silva, e eu vou pegar no caso do Edi Silva, é verdade que ainda há Patrick Valdchak, é Spenvog, é verdade, mas entretanto deixar só aqui uma nota que é em relação ao Patrick Valdchak, no momento em que eu estava a gravar este vídeo ainda não estava 100% confirmado que ele fosse sair da equipa do Sporting Clube Portugal, inclusive participou em um ou dois jogos de pré-temporada, mas a verdade é que ao momento em que eu estou a editar este vídeo que também será mais ou menos o momento em que este vídeo vai ser lançado, Patrick Valdchak já não é mais jogador da equipa do Sporting Clube Portugal, já agora, a título de curiosidade, Patrick Valdchak remou à Croácia a equipa do Zagreb. Eu quero pegar aqui nos extremos, ok? E pegando no caso do Edi Silva, que é um pivô bastante móvel, um pivô para se mexer nos 6 metros, um jogador que está em constante movimento, ocupar as costas de defensores, receber a bola aqui, trabalhar, criar em definição a linha defensiva, um pivô bastante dinâmico, se por um lado temos o Edi Silva, que é este tipo de pivô, do outro lado temos o Benyamin e a Copse, que é o completo oposto. Este contraste entre uma equipa como a do Sporting Clube Portugal vai ser muito interessante ver, portanto este vai em conta daquela ideia de que é importante que um treinador tenha na sua equipa jogadores com diferentes características que se enquadrem em diferentes estilos de dinâmicas, em diferentes dinâmicas ofensivas, que permitam à equipa explorar diferentes dinâmicas ofensivas. E tendo um Edi Silva e um Benyamin e a Copse, permitirá a Ricardo Costa fazer com que em termos ofensivos, em termos de dinâmicas, se torne o Sporting uma equipa muito mais imprevisível para a próxima temporada. Imprevisível em vários aspectos sim, mas no caso este vídeo mais imprevisível em termos de trabalho com o pivô. Ou no caso, em termos de dinâmicas com o pivô. Pronto gente, isto está tudo analisado sobre Benyamin e a Copse, e resta-me só agradecer todo o apoio que terem estado aqui no canal. Com vocês, foi Greg Deis, até à próxima, e foi. Pau pau. Pau pau. Pau. Pau pau. Transcrição e Legendas Pedro Negri